Oi pessoal, olha eu aqui novamente para mais uma receitinha top aqui do canal Casa da Lili Vamos fazer hoje um sorvete maravilhoso com 3 ingredientes Você não ouviu errado não, são apenas 3, olha só que sensacional Acompanhe o vídeo aí que você vai aprender a fazer esse sorvete top demais Vem comigo! Vamos começar a fazer a nossa receitinha de sorvete caseiro bem simples pessoal Que vai ficar sensacional Vamos começar aqui ó, dissolvendo a nossa gelatina conforme manda o fabricante Eu vou colocar aqui água quente né, 250 ml E agora vamos adicionar um pacotinho de gelatina do sabor de sua preferência No caso aqui eu estou utilizando de uva E agora vamos bater bem rapidinho, só para misturar E agora vamos adicionar 250 ml de água fria Ou água em temperatura ambiente E vamos bater novamente, só para misturar Olha que simples, bem facinho né Vamos adicionar também uma caixinha de leite condensado 395 gramas Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas Olha que facilidade né gente Agora vamos bater até misturar tudo tá Já bati, agora vou adicionar aqui em um tampoé uma vasilha que tenha tampa tá Agora é só tampar e levar ao refrigerador ou ao freezer de 2 a 3 horas Bora lá! Agora é só colocar no seu refrigerador de 2 a 3 horinhas Até ele começar a cristalizar Pessoal, acabei de tirar do meu congelador né, do meu refrigerador E vamos ver aqui a consistência dele Para vocês terem noção aí na casa de vocês ó Ele tá bem já ó, querendo virar gelo mesmo Tá vendo aqui no cantinho? Ó Deixa eu tirar um pedacinho aqui ó Olha só esse cantinho ó Já tem os flocos cristalizados E é assim mesmo que tem que ficar Agora na segunda parte aqui Vamos precisar da batedeira Vamos despejar esse conteúdo aqui E vamos bater em velocidade alta Cerca de 8, 10, 15 minutos Até ele dobrar um pouco de volume E também vai depender muito da velocidade da sua batedeira aí Em questão de tempo né Vamos despejar aqui Agora é só bater em velocidade alta Até ele virar um creme Vocês vão perceber Que vai ficar bem fofinho Parecendo uma espuma Mas aí eu mostro pra vocês o resultado Dei uma pausinha aqui Só pra vocês perceberem que já cresceu muito Mas ainda não é o ponto Bora continuar Olha isso pessoal Que delícia Olha a cremosidade disso Como que ficou E olha o tanto que dobrou de volume Aqui com certeza vai dar mais de 2 litros de sorvete Olha que maravilha hein Vou passar aqui pra uma vasilha Pra gente continuar fazendo aqui Porque ainda tem mais um processo Que temos que fazer Vamos colocar aqui na vasilha novamente Procure um tapoé que tenha tampa tá E se você tá gostando aqui ó Da receitinha Não esqueça de se inscrever no canal Se não é inscrito Ativar o sininho de notificações E dar aquele like hein Estou esperando todos vocês aqui na minha casa E olha só essa textura Olha como está cremoso gente Já tá top hein Agora eu vou colocar em outro recipiente Porque ó Não coube tudo aqui Olha o tanto que rende E essa vasilha aqui tem 2 litros hein Vou pegar mais um Olha só Coloquei aqui nesses recipientes Que é próprio de sorvete mesmo E esse tem 2 litros E esse tem 1 litro e meio E deu um pouco mais acima Tá na metade né Então vamos somar aqui Que deu 3 litros de sorvete Agora é só tampar E vamos levar o nosso Refrigerador novamente Só que agora vamos deixar Por um pouco mais de tempo Tá De 5 horas pra frente Quanto mais tempo você deixar Melhor ele vai ficar Mas no mínimo 5 horas Olha só meus queridos e queridas Acabei de tirar ali Do meu congelador E vamos dar uma olhadinha aqui Olha que lindo hein Agora vamos ver pessoal Aqui a textura Olha isso Que bonitão hein Sorvete caseiro Com apenas 3 ingredientes E rendeu mais de 2 litros hein Olha que maravilha Agora não tem desculpa Pra não fazer essa receita Aí na sua casa hein Vou colocar aqui na vasilhinha Porque eu já tô querendo muito Porque tá bonito Menino hein Olha que boniteza Olha só aí Um sorvete muito prático Pra você fazer na sua casa Olha que maravilha E olha o tanto que rende hein Gente Rende bastante Olha só como ficou A nossa receitinha De sorvete caseiro Delicioso Com apenas 3 ingredientes Essa será a sensação Do verão E a sensação aí No celular Porque essa receita É sucesso Passa aí na sua casa Que você vai adorar E se não é inscrito no canal Aproveite e se inscreva Dá aquele joinha E ative o sininho De notificações Visite aqui a minha casa Que tem essa E outras receitas Pra você Beijo para todos os inscritos E pra você que ficou no vídeo Até agora O meu muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau gente Vem provar comigo Essa delícia Vem Tchau 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 Tchau.